Fala pessoal, mais um dia de Japão para vocês, agora a gente está no bairro de Harajuku, é um bairro totalmente diferente também do que a gente viu, principalmente aqui à noite, é bem iluminado, é muito bonito, e nesse vídeo, continuando o nosso vlog aqui em Tóquio, a gente vai filmar um pouquinho para vocês, espero que vocês gostem das imagens. Tóquio O que é que você quer? A gente não acaba de fazer um negócio. Nossa, o que é que eu estou fazendo? No dia, o que é que eu estou fazendo? A gente não está tendo. A gente não está tendo. A gente não está tendo. A gente está tendo. A gente não vai. O que é o que é o que é? Tudo aqui é kawaii É verdade que aqui é o bairro kawaii, praticamente tudo roda, tudo é pra mulher O Vonley está perdido aqui, não tem nada pra ele Só tem a big camera ali, mas acho que até ali as coisas são de mulher E aí E aí A gente ainda está aqui nessa rua. Tem bastante coisa, galera. Nossa, tem muita coisa mesmo. É muita coisa, como eles falam, kawaii. Então é mais coisa assim pra menina, mas... A gente tem sorte fechada. Que triste. Era a minha esperança. Bom, mas pelo menos tem a camiseta do Goku ali. Tá bom. A gente vai continuar andando aqui pra ver se tem mais alguma coisa diferente pra mostrar pra vocês. Tô fechada. Ah, sério? Galera, olha que triste. A gente chegou aqui pra pegar aquele algodão doce que a gente tava com muita vontade. Só que acabou de fechar também. Poxa, infelizmente não vai dar pra... Pra comer, pra gente experimentar e também mostrar pra vocês. Mas valeu a tentativa, né? Parece que tá fechando tudo aqui agora, assim, de loja. Só os restaurantes vão ficar abertos mesmo. Mas é porque agora já são oito e dez também da noite. E a gente já imaginou que seria assim, né? Mas deu pra aproveitar bastante. A gente vai continuar aqui pra ver se tem alguma coisa aberta. Foi bem legal o dia. Bem proveitoso. É que a gente tinha se planejado mesmo pra ficar só esses três dias. Então a gente imaginou que ia ser corrido e não ia dar pra aproveitar tudo. Mas a gente vai voltar aqui ainda esse ano e vai conseguir ver tudo com mais calma. Eu me apaixonei, sério. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um dos esmeras de hambúrguer. microbead abortion Ai amor, meu Deus do céu. Agora olha o khatão dele atrás. Ai eu gostei muito, amor. Gostei muito, gente. Gente é o doамиíro. Emperor. Ai, que droga, meu dinheiro Ai Detalhe, gente, tá barato, não tá caro Tem orelhinho pra vocês E olha, tá me dando tudo isso Ai, não sei se você tá Ai, não sei se você tá Obrigada, amor Nossa, é muito lindo, é um cofre Abre por baixo Bom, galera, depois dessa Tortura mental pra mim Essa loja toda rosa Aqui a pouco mostra o que eu ganhei do marido pra vocês Tem uma loja da New Balance ali na esquina A gente vai dar uma passada rapidinho pra ver Eu gosto muito dessa marca Vamos ver se eu ganho um presente hoje também Nossa, ele me deu um roxinho que é um tênis Desculpa, ele tá dentro do carro e eu tô na rua E aí E aí E aí Galera, não sei se vai dar pra ver Porque tá muito iluminado aqui o painel Mas olha esse tênis aqui Muito, muito da hora o tênis Pessoal, por causa do horário a gente vai Voltando pra estação A gente vai comer alguma coisa agora Depois vai pra Shinjuku E aí a gente vai pra Shinjuku Que de lá a gente vai pegar o nosso ônibus Depois de andar bastante a gente vai Comer agora A gente escolheu esse restaurante aqui Restaurante de massa A gente vai entrar aqui Vamos lá Bom pessoal, estão prometendo pra gente Que isso aqui é suco de açaí Tá escrito, mentira Tá escrito assim Acai A-C-A-I E aí parece açaí, né? Mas eu não sei, gente Eu vou provar E tem aqui um suco de laranja Olha que diferente, pessoal Tem uma gema de ouro É mentira, não é gema de ouro É laranja, ó É uma laranja Bom, enquanto a gente espera O nosso lanche chegar A gente vai batendo um papo com vocês A gente tá com fome Aí vocês perguntam Então, tá escrito acai Só faltou uma cedilha Então eu não sei se é açaí Acredito que não Tem que pensar positivo Aí vocês podem se perguntar Ué, por que vocês não entraram Na loja da New Balance? Pra ser sincero Assim que a gente tava entrando Aí Três vendedores já Se posicionaram Já olharam pra gente E a gente só queria fazer Comprar Carossal A gente só queria ver A gente só queria carossal Só queria dar uma olhada A gente queria olhar Mas aí eles já vieram assim Como se a gente fosse O único cliente do dia Tipo, a última esperança Aí a gente ficou com muito medo deles Resumindo Daí a gente ficou Na vitrine mesmo Aí a gente não entrou Aqui é um bairro bem legal Assim Achei bacana Pedir clorinagem pra você Deixa eu falar pra depois Tá tocando uma música brasileira aqui Não sei se dá pra ouvir Sempre que toca uma música brasileira A gente fica pensando Que é porque a gente Comprou na loja E outras pessoas também Já falaram isso pra gente Só que depois a gente Começou a perceber Que as músicas já estavam tocando Quando a gente chegou na loja Então nem sempre é por isso Pode sim acontecer, né? Mas tem alguns casos que não Mas pode ser que esse caso Seja por isso Porque só tinha gente aqui E não tava nesse Aí a gente abre uma enquete E aí quem quiser E eu souber responder Por favor Responda nos comentários Se você sabe Qual o motivo Que eles colocam Se é pra agradar Se é pra Algum código deles Porque a gente já A gente já reparou Que algumas lojas Eles mudam a lista De reprodução Começa a tocar MPB Bossa Nova E a gente fica naquela dúvida Cada um fala uma coisa Aí a gente fica curioso Agora são 9 horas da noite E a gente tá Aqui ainda em Hanajuku Daqui a pouco a gente vai Pra Shinjuku E vai pegar o nosso ônibus Bom pessoal A gente já A gente acabou de comer E aí não pode faltar Uma sobremesa Então a gente vai Vim aqui Não sei se vai dar pra mostrar Deixa eu ver aqui Aqui A gente vai vir aqui E nós vamos comer um O que é A gente escolheu esse aqui De banana A gente não Eu vou nem Porque eu queria de morango Ele não gosta de morango Então a gente pediu de banana E foi 520 Barato Sim Razoavelmente Barato Razoavelmente Barato Se converter Pessoal Vai ficar doido Não vale a pena Então tem que sempre É A gente fica fazendo isso Porque a gente ganha em ienes E não em reais Então não adianta Se for converter Vai dar uns 15 reais Só que se você pensar Eu acho que é da maneira Correta Que como você ganha em ienes Tem que pensar Que são 500 ienes E o que isso representa Pra você No seu salário Então Pra gente Aqui É razoavelmente Barato O custo de vida No Japão É muito alto Mas as pessoas Falam isso Pensando no ganho Em reais Se eu fosse viver Com o salário Do Brasil Aqui Talvez seria alto Mas como a gente ganha Todo mundo pensa Que a gente vem pro Japão E fica rico E não é isso A gente ganha o equivalente Ao valor das coisas Então Se a gente ganhasse O que a gente ganha Aqui no Brasil Aí sim A gente teria dinheiro Mas aqui a gente ganha O suficiente Pra se manter Pra viver Enfim Aí galera Vê se não vale a pena Gostoso Gostoso é bom Muito bom Gente, quem é aquele casal ali? Deixa eu ver Deixa eu ver Olha aí Olá Se inscreva no canal Deixa o seu like Nesse vídeo E a gente reclamava Dessação da Sé Gente É muito cheio E na hora do trem Eles prensam a gente Muito mais Que na zona leste Mas é muito mais Eles empurram A gente tá passando agora Aqui na estação de Chinju Que é a maior estação do mundo Aqui nessa estação Passam mais ou menos Dois milhões de pessoas Por dia Pra vocês terem uma ideia De como é cheio Chinjuco é um centro administrativo Onde tem muitos teatros Carauquês, potimpos Muitas empresas Tem vários arranha-céus E aqui é o nosso local de partida E aqui é o nosso local de partida pra casa A gente vai embora pra Toyama hoje Infelizmente E o nosso ônibus sai daqui de Chinjuco Então a gente vai procurar o ônibus agora E a gente vai gravando pra vocês a volta pra casa E assim nós acabamos Acabou gente Acabou gente o glamour Agora só restou as malas abertas Na rodoviária Sentado no chão Esperando o horário Olha o uniforme que eu ganhei Então pessoal A gente veio de Shinkansen Que são só duas horas de trem bala Até Tóquio E a gente vai voltar de ônibus leito Que seria aqueles ônibus noturnos Que viajam só na madrugada Aí o nosso ônibus vai partir daqui de Chinjuco Às 11h45 da noite E a gente vai chegar em Toyama de manhãzinha Uma sete e meia mais ou menos A gente fez assim A gente optou por vir de Shinkansen E voltar de ônibus Pra conhecer o Shinkansen Que a gente ouve falar já há muito tempo É um pouco mais caro A passagem Porém é mais rápido E é super legal a viagem Vocês viram aí E a gente optou por voltar Pra economizar de ônibus E também conhecer Porque a gente não faz ideia De como é viajar de ônibus Aqui de Toyama pra Tóquio De Tóquio pra Toyama na verdade Então vocês vão acompanhar com a gente A gente vai mostrar um pedacinho Pra vocês a volta pra casa A gente não tá triste né amor Porque a gente vai voltar pra casa Quem sabe a gente ia morar né Se desalientou todas as coisas Vamos ver Quem sabe um dia Será? E... Bom é isso Foi uma experiência maravilhosa né amor Foi muito legal Aqui é mágico incrível E nós tentamos gravar o máximo Que a gente conseguiu Espero que vocês tenham gostado E é isso A gente tá bastante cansado né No primeiro dia antes de vir A gente tava virado né amor Sim Eu tomou muito desabafo gente Tô tem que escutar tudo A gente veio virado sem dormir Aí a gente chegou em Shibuya né E ficou gente ir andando Aí a gente foi muito tarde E depois foi pra Disney Ficou o dia inteiro na Disney andando Aí depois a gente foi pro hotel E dormiu super mal Também né amor É E... Não sei se foi ansiedade O que foi A gente acordou hoje E andou vários bairros de Tóquio Agora já tá bem tarde A gente ainda tava andando Então vamos sentar E é isso Tem a impressão que Quando a gente vem As coisas cabem na mala E quando a gente vai embora Nada mais cabe A minha mala não fecha E aí o Vandei vai ter que A gente fechar Porque eu tenho que pegar um pijama né Pijama não né Uma calça confortável Pra ir no ônibus E não fecha a mala gente Sonha comigo? Deixa aí nos comentários Se é só comigo Porque não fecha a minha mala E ela vem tudo que tá aqui Vem na mala E não quer entrar Vou tacar foda Não Menos o meu unicórnio Que ele vai comigo Estamos aqui na fila De espera E o nosso ônibus Tá chegando agora E aí